Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um relaxamento para pessoas que não conseguem relaxar, para pessoas que têm dificuldade de relaxar e para pessoas ansiosas conseguirem relaxar. Se você não é inscrito ainda no canal, não me conhece, muito prazer. Sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional com vídeos durante a semana ao meio de 15 e com vídeos no final de semana às 20h15. Então se você está precisando controlar suas emoções, aprender a ficar emocionalmente forte, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente aí abaixo sobre relaxamento. Você consegue relaxar? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. E agora roda a vinheta. Bom, meus amigos, ao longo dessa semana eu trouxe dois vídeos. Um com a causa física do porquê as pessoas não conseguem relaxar, o outro com a causa mental do porquê as pessoas não conseguem relaxar. Se você não viu esse vídeo ainda, esses vídeos, tenha calma porque ao final desse vídeo aqui agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês podem ir lá assistir, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um relaxamento, mas antes eu quero combinar algumas coisas com você. Eu sei que você tem dificuldade de relaxar, eu sei que você está agitado, eu sei que você está ansioso, porém eu quero que você entenda o seguinte, eu não quero competir com você. Isso não é uma competição, porque o que muitas vezes acontece é que a pessoa quer provar para ela mesma e para os outros que ela não consegue relaxar, mas eu não quero competir com você, eu acredito em você. O que eu quero apenas é que você se empenhe, se dedique e tente fazer esse relaxamento, apenas isso. que 50% da sua agitação que você conseguir diminuir já é um progresso enorme e que com o treino você vai conseguir fazer isso, melhorar essa porcentagem e aumentar, ok? Então eu peço que nesse momento você simplesmente esteja em um lugar que talvez você possa precisar fechar os olhos por 5 minutos, apenas isso, apenas isso, um lugar que você se sinta confortável e se preferir colocar um fone de ouvido é de grande ajuda, mas se não tiver, não tem problema. Eu quero que nesse momento você comece a perceber apenas um objeto que está à sua frente, seja qualquer objeto, eu nesse momento estou observando uma cadeira que está à minha frente, você pode observar qualquer coisa, seja uma parede, uma janela, uma cortina, qualquer coisa, fixe o seu olhar nesse objeto, isso. Enquanto você fixa o seu olhar nesse objeto, eu quero que você comece a inspirar pelo nariz e a expirar pela boca fazendo um som. Isso mesmo. Inspira pelo nariz, focando nesse objeto e solta o som pela boca fazendo barulho. Isso, muito bom. A partir desse momento você vai começar a inspirar e a expirar pelo nariz. Sem força. Inspirando e expirando lento e profundamente e prestando atenção nesse objeto que está à sua frente. Mantendo o nível de inspiração e expiração, eu quero que você comece a prestar atenção nas formas desse objeto. Nos detalhes dele que talvez você nunca havia percebido em cada centímetro desse objeto. em alguns minutos eu vou pedir para você fechar os olhos e você vai visualizar esse objeto na sua imaginação. 1. Seus olhos vão ficando pesados. 2. Cada vez mais pesados. E no 3. Agora você fecha os olhos e imagina aquele objeto que você estava olhando na sua frente, agora na sua imaginação. Isso, muito bom. Mantenha o foco nele. E continua inspirando e expirando profundamente. Se por acaso você desviar o seu foco para alguma coisa, algum pensamento, não tem problema. Não se cobre. O mundo já cobra demais. Mas você não precisa fazer isso com você mesmo. Se isso acontecer, volte a sua atenção novamente para o pensamento daquele objeto. E nesse momento, inspirando e expirando profundamente, eu quero que você perceba como você pode ter um momento para você. Como você pode ter alguns minutos de paz e tranquilidade. E agora eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que ao inspirar pelo nariz, você inspira uma fumaça azul, refrescante. Isso. E cada vez que você inspira, você inspira mais dessa fumaça azul refrescante que vai entrando pelo seu nariz, subindo pela sua cabeça e refrescando todo o seu corpo, indo até o dedão do seu pé. E essa fumaça azul faz o seu corpo soltar e relaxar cada vez mais. Tenha calma. Daqui a alguns instantes, rapidinho, você já vai abrir os seus olhos e já vai voltar para a sua rotina. Mas nesse momento, se permita, simplesmente se permita estar presente e relaxar, porque isso só vai te fazer bem. Isso. Muito bom. Agora, eu quero que você imagine que ao expirar, está saindo do seu nariz uma fumaça cinza, eliminando toda a tensão que está no seu corpo. Então, você inspirou aquela fumaça azul refrescante e solta uma fumaça cinza que vai eliminando todas as tensões do seu corpo. Inspira e solta. Inspira novamente e solta aquela fumaça cinza. Muito bom. Nesse momento, eliminando as tensões, eu quero que você se permita imaginar relaxando algumas partes do seu corpo. Imagine, por exemplo, que o seu pé direito está relaxando. Isso. Muito bom. Não se cobre, apenas imagine. Imagine que sua perna direita está relaxando. E ao imaginar, você solta os músculos da perna. Imagine que sua coxa direita está relaxando. Muito bom. Agora, imagine que o seu pé esquerdo está relaxando. E você solta os músculos do pé. Imagine que sua perna esquerda está relaxando. Imagine que sua coxa esquerda está relaxando. E você vai dando esses comandos para todo o seu corpo. Imagine que a sua barriga está relaxando. Imagine que o seu peito está relaxando. Imagine que os seus ombros estão relaxando e você solta os músculos dos ombros. imagine que as suas mãos e os dedos das mãos estão relaxando. Imagine que as suas costas estão relaxando. Imagine que o seu pescoço está relaxando. Imagine que todos os músculos do seu rosto estão relaxando. Relaxando a língua, as bochechas, as bochechas, o nariz, a boca, relaxando a testa e relaxando os olhos. Agora, relaxe também o seu couro cabeludo. E imagine que você está recebendo uma massagem no topo da sua cabeça, um cafuné de alguém que você gosta. e isso te relaxa duas vezes mais. Em alguns instantes, eu já vou pedir para você abrir os seus olhos. Então, aproveite essa sensação de relaxamento. Volte à imagem daquele objeto no seu pensamento. Inspira. Respira profundamente. Isso. Soltando toda a tensão do seu corpo. E quando eu contar até três, você vai abrir os olhos se sentindo muito bem, muito tranquilo e muito relaxado. Um, dois, voltando para aqui agora. E três. Abrindo os olhos, se sentindo muito bem, muito tranquilo e muito relaxado. Meus amigos, esse foi um relaxamento rápido para as pessoas que têm dificuldade em relaxar. Mas um relaxamento que pode ser feito uma vez por dia. Então, sempre volte aqui nesse vídeo e faça esse relaxamento. Porque quanto mais você fizer, mais paciência você vai desenvolver, mais concentração você vai desenvolver e mais fácil você consegue relaxar. Porque isso é um treino. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu relaxar. Se você conseguiu relaxar, quanto estava o seu nível de tensão e quanto está agora depois do relaxamento. E lembrando, para você que quer fazer um tratamento emocional, que inclusive tem mais relaxamentos desse, diferentes desses, para pessoas com ansiedade, depressão, pânico, conheça o método CDA, que é o meu tratamento que existe há mais de dez anos, que vem transformando vidas todos os dias. Tem um link aparecendo aqui na tela. se você clicar vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. E também pode adicionar esse número de WhatsApp e chamar no WhatsApp que eu vou conversar com você e te direcionar para esse tratamento que existe há mais de dez anos e vem transformando vidas todos os dias. Por hoje é isso. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo então no próximo vídeo. Abraço e até lá. Abraço e até lá.